a par do senhor a todos boa noite estamos iniciando um momento de fé hoje primeiro de março o projeto a marca da promessa inicia a leitura no livro de marcos capítulo 10 versículos de 8 a 9 e a palavra diz assim já não sois dois mais uma só carne não separe pois um homem o que deus uniu amém e graças a deus meditando neste versículo hoje no primeiro dia de março trago esta provisão para sua vida marcos apresenta a sua comunidade diferentes ensinamentos bíblicos aos poucos a comunidade mostra aos que iniciam o caminho da fé quem é jesus e o que significa comprometer-se com ele jesus está subindo para jerusalém onde será crucificado ele está entregando sua vida sabe que vão matá-lo mas não não volta atrás essa atitude de fidelidade de entrega a missão que recebeu do pai da jesus as condições de apontar aquilo que realmente importa na vida o evangelho traz conselhos sobre como deve ser a relação entre homem e mulher entre marido e mulher vamos lá alguns fariseus através de uma pergunta maliciosa pretendem colocar jesus a prova isso mostra que jesus tinha uma opinião diferente da deles pois ao contrário não iriam interrogá-lo sobre tal assunto não perguntaram se é lícito que uma esposa divorcie de seu marido isso não passa pela cabeça deles sinal claro do forte domínio machista da marginalização da mulher na sociedade daquele tempo alimentamos ainda hoje a utopia do matrimônio jesus volta ao projeto do criador e nega o homem o direito de repudiar a sua mulher tira o privilégio do homem sobre a mulher e reafirma a igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher põe um novo tipo de relação entre os dois e em segundo lugar jesus restaura o sentimento inicial do matrimônio dentro do projeto de deus o que deus uniu o homem não deve separar jesus veio para fazer possível ao sonho de deus referente ao amor humano em outra passagem evangélica vemos como ele mesmo se coloca no meio da festa de bodas para cuidar que o vinho do amor não se acabe oferecendo se ele mesmo como a fonte do amor joão capítulo 12 versículos 1ª 12 fecha os olhos vamos nos conectar ao reino de deus senhor jesus que os casais cristãos cuidem do vinho do vinho do amor vivendo o matrimônio como obra divina sim pai hoje os relacionamentos estão se quebrando em grande proporção primeiro por conta dos assédios nas redes sociais depois vem a facilidade do o mundo perdido onde há muita troca de sexo sim homens optando por relacionamento com homens e mulheres o relacionamento com mulheres meu pai o mundo anda tão perdido o mundo anda com tantas incredulidades que nasceram deste exato momento eu entre em oração o meu pai sim eu entre em oração por todas as famílias a minha família os meus filhos e filhas e todos os meus parentes queridos estamos reunidos em sua santa presença pois a palavra do senhor diz onde tiver e dois ou três falando e meu nome ali estarei presente Neste exato momento estamos conectados no Facebook, no Youtube, no Instagram, no Whatsapp, Telegram, Tumblr Sim Pai, estamos aqui reunidos orando a favor de todas as famílias Que seja jogado por terra toda maldição, toda inveja, todo olho grande, toda malícia humana Sim Pai, um dos grandes vilões do casamento são as redes sociais Onde há exposição do corpo, uma falsa realidade Onde as pessoas publicam suas felicidades, mas por dentro estão totalmente quebradas Destruídas, oprimidas, feridas Sim Pai, depressivas, com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico Mas apenas através de um sorriso, de uma maquiagem Ou de uma boa forma física Para atrair curtidas, para atrair atenções Oh meu Pai, o mundo cada vez está mais perdido Para que o Senhor, Pai, feche os olhos Para estas facilidades do mundo Não o Senhor, mas que o Senhor nos conceda os olhos fechados Para estas armadilhas do mal Meu Pai, diante de Ti entregamos nossas vidas Entregamos nossos projetos, nossos planos Nossas dores, ansiedades Nossos anseios pela carne Mas sabemos que o Senhor é fiel para conosco Sabemos que neste exato momento Jesus se faz presente em nossas vidas E através de Ti Clamamos Pai E oramos a favor de todas as vidas Que estão lutando Contra o câncer, contra a AIDS Contra o vírus da HIV, depressão Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico Diabetes Que fazem hemodiários E agora esta maldição Que está assolando o mundo Sim, coronavírus Oh meu Pai Que o Senhor proteja os seus anjos Que foram acometidos pela AME Que estão lutando aí Por uma qualidade de vida Com autismo, síndrome de Down Microcefalia e paralisia cerebral Oh meu Senhor Que o Senhor faça a visitação nos hospitais Nas aladas oncologias Pediatrias, UTI, CTI Que o Senhor faça a visitação em todos os lares Aonde há aquela dúvida Aonde há a traição Aonde há mentira Soberba, ganância A prostituição, o adultério A mentira Oh meu Pai Faça o milagre acontecer Em nome de Jesus Que o Senhor Pai Faça o milagre acontecer Nesta noite Com porta de emprego Que faça provisão Pai Para que o povo Que venha carecendo de comida De um conforto De um lar De um teto Possa ter tranquilidade Nas finanças Para com as suas famílias Para aquela pessoa Que perdeu o seu emprego De forma injusta Que caiu na cilada do inimigo Que o Senhor restaure Pai Para que ela venha Honrar cada vez mais O seu nome Que o Senhor destrua Todo o interesse maligno Toda a maldade humana Toda a vontade da carne alheia Que o Senhor Pai Restaure sentimentos Que o Senhor Atenda o pedido Daquele justo Daquela justa Que o Senhor agora Toque cada ferida Que o Senhor Toque cada ansiedade Que o Senhor Abra portas de emprego Que o Senhor Restaure relacionamentos Famílias Sim Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Blinde esta família Que o Senhor Blinde os filhos Que o Senhor Traga cura aos enfermos Que o Senhor Liberte Os oprimidos Do cativeiro Do inimigo Oh meu Pai Sabemos que este mês É um mês De grandes profecias Um mês De grandes realizações Porque Devemos sim Confiar Nos seus planos De todos Os nossos corações Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o Senhor Abençoe As nossas vidas Que o Senhor Nos conceda A melhor noite De sono Que o Senhor Descanse Nosso coração Para a honra E a glória Do seu santo nome Amém E graças a Deus Eu abençoo a sua vida Meu irmão Minha irmã E que você Abençoe a minha Assim Estaremos unidos Diante da presença De Cristo Em nossas vidas Amém Amém